Música Crianças sabidas Crianças sabidas Crianças sabidas Crianças sabidas Crianças sabidas Música Eleições 2024, episódio 3 Representantes municipais Música Espera aí, a gente não estava falando De eleições municipais? Por que viemos para a escola? É que vai ter eleição No Colégio Pedro II Unidade 1 de São Cristóvão As crianças do 5º ano vão eleger O representante de turma São da mesma série que eu Conversamos com 17 crianças Do Pedrinho, como são chamados Os campi que atendem a primeira etapa Do ensino fundamental Todas e todos são candidatos e candidatas A representante de turma ou vice Todo mundo vai se identificar Lá no final do episódio Nos créditos, tá bem? O que vocês estão prometendo Na campanha eleitoral? Eu queria muito ser representante Porque eu ia ouvir muito o pessoal da turma Além de eu ajudar os professores Eu queria promover algumas coisas para algumas crianças E eu queria muito ajudar a organizar e ser bem ajudadinho Eu quero ajudar mais Por causa que tem muita pessoa que fala muito Falar para ela que se não fizer silêncio Pode tomar bilhetinho Eu quero ajudar mais A nossa turma Quero que ela seja melhor Melhor e mais Eu quero resolver lá o problema De ficar xingando os outros Que não pode falar palavras não, né? Que não tem que respeitar os meninos Pode rabiscar a mesa Não pode rabiscar a parede Não sujar o banheiro Não ficar fazendo xixi no chão Porque a arte da limpeza fica muito triste É muito por ser escolhido, tia, tá? Que representante Por quê? A gente, que a gente pode ganhar E ter que votado para ser representante de turma Eu quero porque eu acho que a minha sala Ela está muito desorganizada A minha turma é uma turma muito agitada E quase ninguém presta muita atenção na aula Todo mundo conversa mais E presta menos atenção Aí eu queria mudar isso Eu queria ser representante Porque eu sempre quis ter alguma coisa Na minha escola, né? Tipo assim Para poder relembrar Para o pessoal descombinado A gente às vezes já gera conversa, né? Às vezes, né? Aí eu queria mudar isso aí Um minutinho Antes de continuar com a campanha Vamos nos apresentar, né? Eu sou a Maria Eduarda Tenho nove anos Sou a perguntadeira oficial Aqui do podcast Crião Sabidas Eu sou o Caetano Tenho onze anos Posso ser o explicador do podcast? Pode sim, Caetano Eu sou a Kemi Nittahara Jornalista da empresa Brasil de Comunicação Melhor assim Podemos continuar O que está precisando melhorar na sua escola? A escola em si é boa Nós somos pessoas que atrapalham às vezes Com as suas atitudes Minhas chichas das minhas escrituras Que ficam jogando tudo É para o passinho É para o molhado No tento Na minha chique A gente falou para a gente Para com isso Caso que tem câmera E lá no banheiro Lá de cima do menino Alguém passa cola no vidro Está cheio de cola É, a gente tem um tempão Na hora do encrenho Está muito embolado As plumas estão se juntando E às vezes estão tendo briga Por causa disso Uma vez tinha Aí estava cheio de papel na privada Aí eu falei com a tia Aí eu fui lavar a mão Aí eles botaram o papel Onde que desse a água E encheram tudo Aí não dava para descer Eu falei junto com a tia também Eu acho que na escola Ia ser bom Mas também não só da turma Não só do tempo Podia ser em 12 anos Para cuidar melhor da escola A gente gosta muito de estudar aqui Alguns aspectos não Alguns aspectos sim E é um lugar muito bom E a gente quer melhorar A nossa sala Para ter menos brigas Porque a gente já teve Muitas brigas Ao longo dos anos Ih, parece que são As próprias crianças Que estão fazendo Coisas erradas, hein? Será que o representante De turma Pode resolver isso? Vocês sabem O que faz Um representante de turma? Representante de turma Além de Ele O COC O representante Representa a turma toda COC É o conselho de classe Quando os professores E a equipe pedagógica Da escola Se reúnem Para discutir O desempenho Dos estudantes Os alunos Vão dando uma ideia Para o representante Para dar para o COC E o COC Vai ouvir O representante Pelo menos tipo Dois representantes Vão para o conselho de classe É falar sobre a turma Os negócios lá É que os alunos Vão falar lá A ideia Dos negócios É que você pode representar os outros Você pode falar para os outros Dar a opinião dos outros Porque se eles não quiserem falar Você pode falar por eles Eu acho assim Que a gente deveria conversar Entrar em um consenso conjunto E se necessário Fazer uma votação Porque eu acho que O que vale mesmo É assim Há uma união Não Quem tiver mais voto ganha Se a gente tem que ouvir a turma Mas A gente conversa muito A gente é muito unido E eu acho que a gente Poderia parar de conversar um pouco E prestar um pouco mais de atenção na aula É porque ser representante É mais resolver conflitos Da turma Sei lá Se a turma briga muito Eu acho que é Que conversando é o melhor jeito De se resolver as coisas Para você ser representante Você tem que ouvir as turmas Com qualquer coisa Ajudar um por um Sobre isso E também Tem que ser uma pessoa Que sabe Das coisas da turma E que sempre está ali Para ajudar qualquer pessoa Tem que saber Que está o nosso alcance Para a gente poder Melhor É Que adianta Prometendo Exatamente Tipo Eu prometo Que vou melhorar A escola toda Mas Não está o meu alcance Mas eu quero dizer A minha cidade Então Eu tenho uma A maioria das pessoas Que queriam ser representantes Só que quando Discubriram que Ia ter Que vinha Um conselho de classe Eles não quiseram vir Porque o conselho de classe Não tem aula E a gente teria que ter na aula Nós conversamos Com a equipe pedagógica Do colégio também Para explicar Como funciona Essa eleição Eu sou Flávia Assis Sou professora orientadora pedagógica Aqui do colégio Pedro II de São Cristóvão Coordeno A série do quinto ano Atualmente São nove turmas De quinto ano Cinco Na parte da manhã E quatro Na parte da tarde Meu nome é Manuela Monteiro Meu cargo é pedagoga Minha função No SOEP É orientadora educacional Nós coordenamos A parte da representação Dos alunos SOEP É o setor de orientação Educacional e pedagógica Tem eleição todo ano No colégio? Quem escolhe Os candidatos A representante? Todo ano tem Eles são convidados A se candidatar E nós conversamos com eles Sobre o que significa Essa representação O que significa Lançar-se Ao coletivo O que significa Representar um coletivo Porque não é uma questão De falar sobre si mesmo Em geral A gente traz alguma literatura Que os envolva Nesse sentido Aí abre o período eleitoral A gente apresenta O calendário eleitoral A chapa se apresentam Fazem as campanhas Apresentam seus programas E aí tem as eleições A gente vai na turma Explica para eles Como é o papel Do aluno representante Qual momento O aluno representante Pode conversar Com os setores do colégio Para apontar O que a turma falou Sobre o que pode melhorar No âmbito escolar O que pode permanecer E sugestões também Para a vida escolar deles Flávia O que os representantes fazem? Tem anos, por exemplo Que a gente tem representantes Que organizam a formatura Tem anos Que os representantes Escrevem cartas Para vir aqui na direção Fazer solicitações De melhorias Nos aspectos físicos Da escola Às vezes são temas Que envolvem eventos Então varia muito Do engajamento da turma Mas o que a gente Quer com isso É que eles Como um todo Se sintam Como um corpo coletivo E que entendam Que os representantes Têm o papel De levar a voz Daquele coletivo Para fora Então que eles Se organizem politicamente Nas suas pautas Essa é a intenção mesmo Assim nós Crianças Vamos experimentando A cidadania E a democracia Desde pequenos A democracia É um tema Que é muito caro Para nós Primeiro Quando a gente Pensa por exemplo Que são crianças E que vão falar Num conselho de classe Eles vão entrar Num conselho de classe Que já está acontecendo Eles vão falar Para um monte de adultos Que são professores deles E eles vão falar Sobre as vezes O trabalho Daqueles professores Então a gente Pede que os adultos Ofereçam uma escuta Respeitosa Que não fiquem O tempo todo Retrucando A gente solicita Que se ofereça O máximo De horizontalidade possível Para que as crianças Se sintam seguras Nesse sentido Que a democracia Passe também Por essa horizontalidade Nesse espaço Também se pede Se solicita Que a escola Ofereça recursos Para aquilo que seja Colocado por eles Tem um retorno E se a escola Não puder Atender os pedidos? Então se as melhorias Que eles estão pedindo ali Se não for possível Mas que se ofereça Uma conversa De porque que não é possível Esses pedidos Eles também falam Sobre a democracia Mostram para as crianças Que as pautas Que estão sendo levadas Estão sendo cuidadas Então é uma sensibilização Que também mostra Essas camadas Da democracia Sensibiliza para eles E eles vão entendendo Que essas esferas Podem ser reivindicadas também Nos espaços Fora daqui da escola Muito legal Acho que vou me candidatar No ano que vem Mas agora precisamos Voltar para as eleições Municipais A Corina Castro Coordenadora do projeto Plenarinho Da Câmara dos Deputados Vai nos ajudar de novo Tá bem Voltando para as eleições De outubro O que faz um prefeito Ou uma prefeita? Olha Prefeitos e prefeitas Vereadoras e vereadores Trabalham em conjunto Pelo bem comum O benefício das pessoas Que habitam naquela cidade O prefeito é como se fosse O diretor da escola Só que ele é o diretor da cidade Ele ou ela Vai tomar as decisões importantes Como por exemplo Como que eu vou gastar O dinheiro da cidade Eu vou consertar uma rua Eu vou melhorar a escola Eu vou construir um parque Vou trocar asfalto Ele também ou ela Vai cuidar dos serviços públicos Porque essa prefeita Tem que garantir Que os serviços importantes Por exemplo Coleta de lixo O tratamento de saúde Nos hospitais O transporte público Tudo isso tem que funcionar bem Para funcionar bem Eu preciso contratar pessoas Eu preciso fazer Com que esse serviço funcione E outra competência importante É fazer projetos e obras Então se a cidade precisa De um novo hospital Uma nova escola Ou um parque Em algum lugar O prefeito Ou a prefeita Vai planejar Vai fazer esses projetos Acontecerem Usando o dinheiro Que ele arrecadou E usando também A sua equipe Que a gente chama De executiva Por quê? Porque executa Porque faz Usa o dinheiro Para fazer acontecer Parece que o prefeito Faz tudo então? E o que faz o vereador Ou vereadora? Aí vamos falar então Do legislativo Como se fosse numa escola As vereadoras Seriam conselheiras Elas ajudam a decidir O que é melhor Para a cidade Elas fazem isso Criando as regras Que todo mundo Vai ter que seguir E que regras são essas? São as leis Então as vereadoras Elas vão criar leis Que ajudam A ter a cidade organizada Segura Em dia Com o pagamento Dos seus servidores Além disso É importante A gente lembrar Que as vereadoras Têm o papel De representar O povo É ir lá Escutar O que as pessoas Estão falando O que as pessoas Estão querendo Olha Tem um buraco gigante Aqui na minha rua Olha O hospital Não está funcionando direito A escola está caindo Os pedaços Enfim Elas vão escutar Esses problemas E as sugestões Das pessoas Que moram na cidade E aí o que elas fazem? Elas levam Essas ideias Para o conselho da cidade Que a gente chama De câmara municipal Que é onde As vereadoras E os vereadores Trabalham Por último Nós não vemos Importante As vereadoras E vereadores Também fiscalizam O prefeito Quer dizer Verificar Se o prefeito Ou a prefeita Está fazendo Um bom trabalho Está usando o dinheiro Da cidade Corretamente Está fazendo Aquilo que o povo Mais precisa Nossa Quanta coisa Então tem muito trabalho Para todo mundo E como a gente sabe Se o candidato Está prometendo Que ele não pode cumprir? Isso aí É uma questão Bastante complexa Mas muito 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 importante E há formas Sim De a gente Observar isso Assim como na escola A gente observa O que é um bom professor O que é um bom diretor O que é uma boa coordenadora A gente observa Pelas ações Então Existem formas Sim De a gente saber Se essa pessoa Está prometendo O que ela não pode cumprir A primeira delas É a gente Saber as regras Conhecer De fato O que são As responsabilidades E os poderes De uma prefeita De uma governadora Ou de uma vereadora O que é que essa pessoa Faz O que é que ela Tem que fazer Para isso A gente precisa Se informar E lembrar Que essas pessoas Nenhuma delas Faz tudo sozinho É um sistema Que se complementa Mas além disso Para verificar Se uma vereadora Está prometendo Aquilo que ela pode cumprir A gente precisa Conhecer o histórico Dessa pessoa Então precisa saber O que é que essa pessoa Essa candidata Esse candidato Já fez lá no passado Já exerceu outros cargos Tem experiência Que progressas Ela fez Então ela precisaria No mínimo Dizer como Ela vai fazer E poucos falam Do como Vão fazer as coisas Mas sim O que vão fazer Já entenderam né Não pode só escolher Quem parece mais legal Ou divertido Precisa ver as propostas E entender O que cada um faz E gente Temos um problema Este episódio Já está ficando grande E ainda temos um montão De coisa para falar Verdade Nem falamos dos problemas Das crianças Nas cidades E que os prefeitos Prefeitas Vereadores Vereadoras Precisam resolver Para melhorar Nossas vidas agora Os colegas do colégio Pedro II Falaram de um monte De coisa E o Unicef O Fundo das Nações Unidas Pela Infância Fez recomendações Para garantir Os direitos Das crianças E dos adolescentes Nas cidades brasileiras O Unicef É uma agência Da ONU Lembra? Aquela organização Internacional Que cuida Das coisas Importantes Para o mundo todo Mais uma vez Vocês estão certíssimos Vamos ter que fazer Um episódio extra Opa! Então está combinado Voltamos na próxima semana Este foi o terceiro episódio Do podcast Crianças Sabidas Sobre as eleições De 2024 Era para ser o último Mas vamos fazer mais um Eu sou a Maria Eduarda Coverde A Perguntadeira Eu sou o Caetano Farias Já estou mais sabido Só de participar Deste podcast Que até virei Explicador Crianças Sabidas É uma produção Original Da Radioagência Nacional Um serviço público De mídia Da EBC A empresa Brasil de Comunicação As crianças Do colégio Pedro II Campus São Cristóvão I Também chamado De Pedrinho São Meu nome é Ana Júlia Sou da 504 E eu tenho 10 anos Arthur Cavalcante Sou da 504 E tenho 10 anos Meu nome é Conrado Sandos Eu sou da 504 Tenho 10 anos Meu nome é David Samuel Eu sou da 504 Tenho 11 anos Meu nome é Eliago Francisco Eu sou da 504 E eu tenho 11 anos Meu nome é Isabela Eu tenho 10 anos E eu sou da Eu sou da 502 Eu sou da 502 Meu nome é Ana Beatriz Eu tenho 11 anos Eu sou da 502 Meu nome é Rafael Eu tenho 10 anos Eu sou da 502 Eu sou da 502 Meu nome é Eu sou da 504 Eu sou da 504 Eu sou da 504 No episódio bônus Sobre as eleições de 2024 Vamos falar das questões que interessam para as crianças nas cidades E o que os prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras podem fazer para melhorar o nosso futuro Tchau, tchau Nos encontramos na semana que vem